Apocalipse TNT de volta já pra falar dos indicados ao Oscar 2023. E também sobre a volta de Beyoncé Nose aos palcos depois de 5 anos de hiato. E a Madonna também tá voltando aos palcos pra comemorar 40 anos de carreira, não é pouca coisa não, hein? E Miley Cyrus lançou Flowers e temos todas as teorias de conspiração agora no Apocalipse TNT. Aí estamos de volta, Fernandinha, Apocalipse TNT, saiu do recesso e veio para a luz para comentar tudo o que está acontecendo no mundo pop. E a gente tem que começar falando das indicações ao Oscar que aconteceram ontem. Agorinha! Foram revelados os indicados, agorinha! Agorinha! Pois é, foram anunciados os indicados ao Oscar 2023 e a gente tem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, em tudo em todo lugar ao mesmo tempo nas indicações. Mas eles estão com 11 nomeações, gente. Esse filme... Ai, merecido, muito bom! Ai, amiga, eu tava gostando desse filme até o momento. E daí eu falei, vai terminar agora. A história já se completou, pode terminar agora. O filme não terminava, daí continuava. Mais filme, mais filme. Gente, agora que termina. Não termina, eu não sei, é porque sou uma pessoa muito ansiosa também, eu tava com compromisso depois. Mas o filme não terminava, gente. Não terminava, simplesmente não terminava. Deve estar passando até agora. Por isso que tá indicado o Oscar. Em alguma timeline ele tá rolando até agora. Você pode ter certeza. Eu gostei, achei... Eu gosto de filmes, é isso, sabe? Tipo, que poderiam continuar eternamente, meio que não importa. Eu gosto de filme que termina rápido. É isso, é maluquice. Termina rápido, beijo próximo. Mas, tendo a concordar com você, no geral. Eu acho que antes, tipo, tinha uns filminhos ali de uma hora e meia, que você encaixa entre uma e outra coisa da sua vida, que era perfeito. E agora, você tem que sentar, menos de duas horas e meia, ninguém entrega nada. Gente, o que é que tem? Aí engana o site por 10. Tá muito grande, né? Pois é. Pois é, quer que tem tempo. Amiga, falando em filme grande, menina, Avatar. Avatar. Que também não vi, porque depois que me falaram que há três horas a gente veio, eu falei, desculpa. I can't. Eu quero ver ainda, mas eu tô enrolando pra ir no cinema. Eu fui ver o Gato de Botas, porque minha sobrinha tava comigo. E só, foi a última coisa que eu vi no cinema, foi o Gato de Botas. Porque Avatar, ela nunca tinha visto filme 3D e tal. Eu falei, eu nunca vi um. Avatar. É legal, é legal. Ah, é super bonito, né? Experiência. Não, deve ser maravilhoso pra quem tem um... Sei lá, pra quem não é ansioso. Acho que pra quem não sofre de ansiedade, deve ser uma experiência muito bacana. Inclusive, ver sem ansiedade deve ser uma experiência muito bacana. Tem que se preparar pra ir no banheiro mil vezes. Mas tudo bem, é grande, você não perde muita coisa assim. Olha, Elvis eu gostei muito. Triângulo da Tistreza. Que Tistreza? Da Tistreza. Esse é o meu favorito. Triângulo da Tistreza. Vi até a metade, tô pra terminar, porque novamente, ansioso. Mas tava gostando. O que mais, gente? O resto... Taro, tô pra ver também. Top Gun, Maverick, não vi porque eu não vi o um. Então, não vi o dois, mas todo mundo fala que é maravilhoso. Perfeito. Sou muito Top Gunner. Assista, é maravilhoso. Ai, queria que levasse alguma coisa, porque dá vontade de ficar indo no cinema ver, sabe? Como diz o Harry Styles, é um filme, sabe? Quando você vai no cinema ver um filme. Esse filme é um filme. Esse filme é um filme. Amiga, eu acho que eu quero ver esse filme, então. Vai, você vai gostar. Eu vou ter que ver o um, menina. Eu começo a ver o um, eu fiquei... Pra poder entender o dois, entendeu? É legal também. E olha que eu sou gay. E olha que eu sou gay, era pra eu gostar desse filme. Era pra você, exato, o maior ícone aí. Absurdo. Mas deixa eu ver o que mais. Estão falando super bem desse filme. Todas as pessoas em cujo gosto cinematográfico confiam. Então acho que vai ser muito bom, né? Com Colin Farrell. Aliás, é muito importante pra você de casa também ter amigos cujo gosto cinematográfico você confia pra poder... Por exemplo, de Fernandinha. Fernandinha falou do Top Gun. É bom ou não é? Confio no Didi também. Obrigada. Também confio. É isso. Aí temos de diretor, né? O Fablemans, do Spielberg. Que tem o David Lynch atuando. Como o Ford. Gente, é que dizem que aí é uma grande homenagem ao cinema. Tenham um pouco de medo quando falam que é uma grande homenagem ao cinema? Tenham. Porque sempre é meio chato. É, sempre é meio chato. Tá todo mundo me falando que é muito legal o Fablemans também. Tô curiosa. É meio autobiográfico, né? Do Spielberg. Então... Eu acho que todos os filmes dele são meio autobiográficos. Até que tem aquele... Total, é verdade. Tem um documentário sobre ele. Se eu não me engano, não é de Bill Maxx. É, eu assisti, mas não lembro qual que é o streaming também. Muito legal. É, muito bom. E todo filme dele, ele é meio autobiográfico. Quero ver. Fablemans. Tar, quero ver também do Todd Fields que tá concorrendo. O Ruben Oslund. Deu o Triângulo da Tristezas. Gente, por que que tá acontecendo isso comigo? Tristeza. Porque, por causa do que te estresa. É. E agora eu falo só te estresa também. É isso, né? É, é isso. Agora, amiga do céu, menina. Ana de Armas. Se livrou do Flamboesa de Ouro. Blond tá concorridíssimo no Flamboesa de Ouro. Tá liderando, né? Tá liderando. Ana de Armas conseguiu se livrar e tá lá. Melhor atriz. Eu achava que ela ia concorrer sim. Porque ela fez um bom trabalho. Fez. O problema é o filme que é uma bosta, né? Mas assim, ela fez o trabalho dela. Ela entregou. Tá lá. Se o trabalho da equipe não ficou legal, daí já é problema. Mas o dela, a parte dela tá ótima. A visão do diretor não é legal? O problema é dele. Achei super legal que rolou essa separação. Tanto do Oscar, né? Da academia, quanto das pessoas que assistiram. Tipo, ah, o filme é ruim. Mas Ana de Armas é ótima. Então, não houve injustiça pra ela aí, que realmente entregou tudo, né? Dá pra ver na cara dela que trabalhou. Amiga, eu... Nossa, eu tô conseguindo falar da R's. Brandon Fraser, do The Whale. Eu amo quando o Oscar tem umas histórias de comeback de gente. Teve isso com o Tom Hanks na época do... Como é o nome daquele filme, gente? Que ele ficava no banco com o Cátia de Bom Bom? Forrest Gump. Teve esse comeback do Tom Hanks. Teve o comeback do John Travolta com Pulp Fiction. Tá tendo o comeback agora do Brandon Fraser, que é uma pessoa maravilhosa. Não conheço pessoalmente. Mas eu sinto uma energia de Brandon Fraser de uma pessoa maravilhosa. Eu gosto dele também. Pode confiar. E ele teve uma história aí de abuso, né? Então, assim, ele ficou muito deprimido depois dessa... Que ele revelou, acabou revelando aí como mais... Se revelou como mais uma vítima de abuso da indústria cinematográfica, né? No movimento Me Too. E ele ficou muito mal. Inclusive, ele parou de atuar, né? Por causa disso. Porque ele ficou deprimido. Então, é muito importante a volta dele. Muito legal. E ele tem fama de ser um ator legal de se trabalhar, né? Que você tava até falando aí das pessoas que voltaram. Eu sempre lembro do Mickey Rourke. Que voltou com O Lutador também. Que era do Darren Aronovski. Super Oscar material e tal. Só que todo mundo odiava trabalhar com ele. Eu adoro ele contando essa história. Falando que ele era péssimo. E é muito legal. E aí, agora eu volto... O Paul Mescal, amiga. Ah, então. Eu vi o After Sun. Mas eu fiquei com... Não gostou. Eu fiquei com raiva do... Do pai. Porque... Eu acho que uma hora na vida você tem que crescer. Entendeu? Eu concordo enormemente com você. Amo Paul Mescal. Tá mal, mas você tem... Agora, quando você tem um filho, eu acho que é meio que... Suck it up. Sabe? Porque criança maior que adulto. É isso. Então, assim... Eu não tive muita empatia por ele, não. Tive pela diretora, né? Que é meio autobiográfico. Mas, enfim. Pela personagem. E o pai virou um super enigma aí na vida dela. Tanto que ela é uma mulher de 30 anos no filme, né? E ainda tá buscando esse pai que... Não existiu muito, né? Existiu só como uma lembrança, assim. Muito pequena. Agora, amiga, de repente... O bom de você ter pego uma birra dele é porque ele fez um bom trabalho como ator. Já pensou nisso? É, é. Mas eu vou até assistir de novo. As pessoas ficaram muito revoltadas. Que eu não achei... Que eu não tive empatia. Como diria Loli Vômito? Sou obrigada? Tem empatia? Não sei. No dia eu vadiu um personagem e eu falei... Oi? E Austin Butler? Austin Butler? Eu tenho empatia por ele. Eu tenho antipatia quando ele fica falando com voz de Elvis o tempo inteiro. Assim, deu, gente? Já deu. Já entregou o trabalhinho. Pode voltar ao normal. Mas tem muita simpatia por Austin Butler. Eu gosto dele também. Acho ele fofo. E tem aí minha memória emocional, o Carrie Diaries. Tem Carrie Diaries. E é, eu não gosto muito desses bagulho de method acting. Sei. Quando a pessoa fica... Eu acho que se ela faz isso, ela tem que esconder dos outros. Porque eu acho vergonha. Sou do time do Anthony Hopkins. Tipo, sabe? Ai, faz seu trampo. Não enche. É, eu acho que eu ia ter muito... Eu odia trabalhar com gente method, assim. Eu também. Porque, né? Uma hora... Sério, deixa eu tomar minha água em paz. Sabe? Não me venho com o personagem aqui. É, que é bem complicado. É, tem que ser fragmentado nessa vida, meu. Para. Não tem que ser uma coisa só, não. Vamos falar de uma categoria, amiga, que a gente simpatiza muito aqui no Apocalypse TNT. E eu tenho certeza que os nossos hipóppers também simpatizam. Que é a melhor canção original. E temos o quê? Lady Gaga concorrendo com Hold My Hand, de Top Gun Maverick. Temos Lift Me Up, de Rianinha concorrendo. Gente, basicamente top 10 a gente viu. É isso. Temos... Não, daí temos David Burney. Mas tem Mitzky, com This Is Life. Tem Natu Natu, de M.M. Kira Bunny, com letra de Chandra Bose. Não, Chandra Bose. É isso. E Applause, de Tell It Like A Woman, letra de Diane Warren. Que é, tipo, assim, não deve ter nem mais espaço na prateleira para botar Oscar. Isso. Que tem a interpretação da Sofia Carson. Hold My Hand, né? Tô no Hold My Hand. Tô segurando essa mão de Lady Gaga. Ninguém solta a mão de ninguém, especialmente de Lady Gaga, nesse Oscar. Eu também tô. Tô nessa. E eu adorei o clipe, sabe? Que ela... Que passa o avião e tal. Acho que ela realmente incorporou ali o espírito dos anos 80. E 90 nesse clipe. E foi uma super baladona. Gostei. Amiga, e falando em... Tá chique o Oscar. Tá chique. Mas falando em anos 80, espírito dos anos 80, passou, passou em avião, e nele estava escrito que Lady Gaga é campeão. Brincadeira. Amiga, vamos sair do Oscar e falar de filmes que assim... Vamos sair do Oscar. Que são uma bomba, mas que a gente pode vir a amar muito. Amy Winehouse, amiga. Nossa, que merda. Esse filme da Amy Winehouse. Meu Deus do céu. Assim, eu sinto uma energia. Você viu quem vai ser a diretora, né? Sam Taylor Johnson. Que tá rolando aí toda uma polêmica com ela. De que seu marido, Aaron Taylor Johnson, traiu ela com a Joey King, né? Que é a sua co-star. E aí, desencavaram aí toda uma polêmica de que quando a Sam Taylor Johnson conheceu o Aaron, ele tinha 17 e ela tinha 42. E as pessoas falaram, meu, isso daí é grooming. Que coisa é essa? E aí, ela cuida de vários aspectos da carreira dele, assim... Existem os boatos de que ela é uma pessoa extremamente controladora e blá blá blá. Então, vamos acompanhar essa história aí que tá uma fofocahada, tá um bafo bom. E tá todo mundo torcendo pra ele, pra que ele deixe Sam Taylor Johnson. Que é a diretora do Back to Black, que é a cinebiografia da Amy. Que tem todo o respaldo do Estate da Amy, que é o pai, né? Na verdade. E ele apoia a escolha da atriz, que eu esqueci o nome, mas eu achei ela parecida com a Britney. Maria Isabella. Isso, ela é minha rama. Eu achei que ela tá... parece que ela tá fantasiada de Amy Winehouse. É, parece, parece... É isso que eu não gostei. E uma fantasia ruim, sabe? Sabe? Aqueles fantasia de bloquinho de carnaval que você fala... Foi meio amadora demais. Agora, cara, você tem razão. Ela daria uma ótima Britney Spears no cinema. E já Lady Gaga, eu acho, na minha opinião, daria uma ótima Amy Winehouse. Inclusive, você botar foto de Lady Gaga perto da da Amy, você sente até uma certa semelhança física. É, ela pintou o cabelo de loiro porque as pessoas confundiam ela com a Amy Winehouse. Ela tocou no Lollapalooza lá atrás, né? Se não me engano, foi em 2006 ou 2007, a Gaga. E as pessoas... Chegou uma fã nela, ai, eu te amo demais, eu trabalho... Achando que era a Amy. E aí, eles conversaram ali e falaram, hum, vamos pintar seu cabelo. Amiga, falando de Winehouse, tem um bizurinho aqui, sei lá, uma vespa. Será que é a Amy? Querendo se falar, eu tô muito sensitivo. Nossa! Spirit Box, de bizurro. Teve uma vez, teve uma entrevista do Paulo Coelho que pousou uma mosca, enquanto ele falava do Raul Seixas, é bem emocionante. Eu tô achando que deve ser Winehouse nessa concepção. Eu lembro desse momento, pode crer! Muito forte com a gente. E quis participar da nossa opinião do filme. Nossa, total! É, é, mas... Amiga, voltando para Sam Taylor Johnson. Ela tem na carreira dela Fifty Shades of Grey, né? Um dos piores filmes já feitos na história da cinematografia mundial. Exatamente. Tem tudo pra ser um filme meio showtime, né? Lifetime, na verdade. Lifetime. Eu acho, eu achei que ia ser um filme... Eu acho que eles estão um pouco pretenciosos com esse filme, porque é da Estúdio Canal, com a Focus Feature, né? Que faz vários filmes cuts, mas... Putz, eu não gosto quando a pessoa parece que tá fantasiada. E assim, eu acho que não existe a semelhança, a semelhança não é obrigatória, não existe essa obrigatoriedade, tipo Austin Butler, sabe? Que não é ideia de qual é o Elvis e tal. Sei. Mas quando a pessoa fica caricata, fantasiada, aí eu não curto. Acho que não dá. Igual a... Quando eu vi que a Aze Argento ia fazer a Courtney Love no Last Days. Eu falei, gente, mas não tem nada a ver e tal. Ah, mas aí o espírito tá lá. Amiga séria. E o espírito tava lá, ficou bom. Demais. Só pra terminar aqui, eu falando desse filme da Amy Winehouse, tava todo mundo na internet falando, né? Dessa semelhança... Não semelhança física, é da Marisa Bella com... Gente... Com a Amy. E... E daí, o pessoal foi chamando ela de Amy Winehouse e da Shane. Daí o pai da Amy Winehouse chegou e falou, Cara, eu aprovo. Ela é ótima. E assim, gente, quando o pai da Amy Winehouse tá aprovando qualquer coisa, você já fica preocupado, né? Porque você tá aí um cara responsável pela morte de Amy Winehouse e é ele. Exatamente. Não confio no Mitch Winehouse, não. Não confio. Vamos continuar, amiga. Agora falando da volta aos palcos de Beyoncé. Ai, cara. Beyoncé voltou, menina. Beyoncé voltou. Eu diria que foi com tudo. Eu acho que foi com tudo, sim, uma pena que foi num evento exclusivérrimo pra apenas 300 convidados em Dubai, né? Que o pessoal criticou bastante o fato dela ter voltado aos palcos depois de cinco anos em Dubai, né? É, por certo. Um país com leis tão severas com relação à população LGBTQ e... As mulheres também. Mas tava ela lá. Foi um resort, né? Um evento de inauguração de um resort chamado The Atlantis. A Caitlyn... A Caitlyn of... A Kendall tava lá com todo o seu brilho e carisma. Vários famosos e tal. E ela não cantou nenhuma do Renaissance. Não cantou, amiga. Mas eu gostei que ela começou com o Elast. É, tá certíssima, gente. Virginiana, não dá um ponto sem nó. Mas, menina, e Liam Payne que foi parecendo um ex-BBB, você viu? Super esquisito. Parece que ele fez uma cirurgia de afinar a cabeça. Eu nunca vi isso. O que aconteceu com a cabeça dele? Tá fina. Ele tá serving ex-BBB, realness, assim, fortíssimo. Rebel Wilson falando em pessoas que afinaram também. Rebel Wilson foi... O que mais? Chloe e Hailey foram... E aí, ele bem, ele tava... É. Pô, sei lá. Ah, não podia gravar o vídeo, mas os famosos gravaram tudo. Porque tem um monte de vídeo. Não, é. Tipo assim, fazendo uma selfie e gravando, eu faço isso às vezes. Quando eu quero mostrar uma pessoa falando... Gente, essa pessoa não é amigo seu. E daí eu faço uma selfie minha com a pessoa atrás pra... Naquele esquema lá. Mas bom, a Beyoncé, sempre que sobe num palco, não, está pra brincadeira, né? Então, óbvio que o show foi maravilhoso. Imagina as pessoas lá, tipo... É, show exclusivo, é, de Beyoncé. Mas a gente quer... É tour de Beyoncé e parece que vem aí, né? Mês que vem. Nossa, vem. Parece que... O De La Merrill falou que em fevereiro ela anuncia datas do Renaissance. É... Eu acho que vai ser um baita do show, né? Tipo, só esse show que ela fez em Dubai, ó... Começou com a L.S., que é uma clássico. A Etta James canta... Diana James. Ai, eu gosto muito quando ela canta essa interpretação de Beyoncé. Eu amo que ela canta também. E meu, teve Brown Skin Girl com a Blue Ivy, que cada dia tá... Tipo, tá a própria Beyoncé, né? Tá, tipo, a cara da mãe. Blue Ivy subiu no palco, cantou Brown Skin Girl com a mãe. Teve Beautiful Liar, que pra mim, assim... Um dos melhores produtos de arte pop já feito. Bom... Mas agora, né? Eu achava que a Beyoncé não ia cantar mais Beautiful Liar. Eu não sei por que eu achava isso. Porque eu achava que a Beyoncé podia achar meio... Hum, pra ela, sabe? Mas não. Necessário cantar Beautiful Liar nesse momento de bafão de piquê, né? Pois é. E Beyoncé também passou por seu momento assinado Lemonade. Então, acho que tinha que rolar aí. Essa turnê que ela vai anunciar agora no próximo mês. Tem que ter um... Um feat com Shakira Shakira. Porque é um feat amado. Agora, menina do céu. E o portal Popline, um beijo pra esses fofos maravilhosos. Sou muito fã deles. Eles conseguiram o setlist do show da Beyoncé antes do show da Beyoncé, assim. Eles vazaram o setlist. Então, tipo, veículos do mundo inteiro começaram a mostrar o setlist do Popline. E era o próprio setlist. Agora, como eles conseguiram, não sei. Explica aí pra gente, pessoal do Popline. Olha esses contatos de redação de Popline. Estão de parabéns. Sempre estiveram de parabéns. Babado. Muitos anos na estrada aí, Popline, né? O Flávio Saturnino. Fazer um beijo. A gente colaborava bastante lá com a MTV, quando a gente trabalhava lá. Exatamente. Demais. Nossa, muito legal. E o show de Beyoncé realmente seguiu o setlist que vazou, né? Rolou tudo. Não, rolou tudo. Sem pôr um ai. Agora, amiga, falando em muitos anos de estrada e shows, etc. Vem aí, nova turnê da Madonna. E ela iniciou com um vídeo, tipo, fazendo uma homenagem àquela cena clássica do Verdade ou Consequência. Truth or Dare. Que aparece no filme Na Cama com Madonna, que em inglês se chama Truth or Dare, que é Verdade ou Consequência. E ela fez essa Verdade ou Consequência com a Amy Winehouse. Nossa! Com a... É. Chico Xavier. Chico Xavier. Chico Xavier lá. Com a Amy Schumer, aquela chata. Não gosto dela. Amy Schumer, aquela chata. Judy Appleton, outro chato. Lil Wayne. Judy Appleton. Lil Wayne, gosto. Gosto. Diplo. Eric Andre, gosto. Diplo, bonito. Não importa. É. Grande amigo da gente. Que mais? É. Bob the Drag Queen, gosto. Bob the Drag Queen, gosto também. Mas achei interessante esse modo dela de fazer uma fic ali, pá, de que tô jogando Truth or Dare, para que a turnê Celebration de 40 anos fosse anunciada. Ah, cara. E assim, tá tudo sold out já. Esgotou em menos de 24 horas. Ela tá botando datas novas, porque assim... 24 novas datas. É. Demanda temos. E aí, é muito louco, né? Que as pessoas ficam xingando a Madonna. Tudo é isso. Ai, velha. Gente, se vocês chegarem na idade da Madonna, vai ser sorte, porque o mundo tá acabando. Quem viveu, viveu. Quem não viveu. Então assim, é um luxo chegar nessa idade. Desculpa. Não sei se a gente chega lá. E digo mais, é um luxo chegar nessa idade com uma carreira. E uma carreira onde você... Exato. Tá soldado, te data, sem precisar fazer o quê? Residência em Las Vegas. Nada contra. Tem, inclusive, amigos que fazem. Mas... Eu amo as vezes em Las Vegas. Não, mas total... Mas a própria Madonna é contra a Residência em Las Vegas. É porque eu acho que ela enxerga da forma mais antiquada, né? Porque hoje, Residência em Las Vegas é um negócio extremamente lucrativo. Depois da Britney Spears, tá todo mundo querendo seu lugar em Vegas ali, né? Mas a Madonna, eu acho que ela não quer justamente porque era muito onde os artistas finalizavam sua carreira, né? Exatamente. Desde ali dos anos 60. Eles iam para morrer. Eles iam para morrer. Mas é muito louco a Madonna. Achei assim, Residência em Las Vegas, uma coisa tipo, prefiro morrer do que ir para lá. E assim, ir para o show do Maluma e fazer aquela pataquada que ela fez, ela achou de boa. Tipo, sério. Agora, aliás, o empresário da Madonna postou, né? Tipo, o Gaiuziri postou, vocês estão prontos para essa turnê? Porque vai celebrar 40 anos de estrada da Madonna. E daí, assim que eu vi esse recado dele, eu falei, cara, pronto eu tô. Agora, assim, a Madonna tá pronta? Fiquei nessa dúvida. Porque, realmente, ela... Tudo bem que assim... Eu tava com problema no joelho. Tem problema no joelho, tem limites de idade também, limitações de idade, onde você às vezes não consegue se movimentar da forma como você se movimentava antes. Mas... Acho que tudo bem. Eu acho que tudo bem. Tá tudo bem. Eu também acho que tá tudo bem. Mas o problema é... Não sei, ela tá pronta. Às vezes eu tô achando que ela tá usando os remédios meio errados. Você acha que... Então... Às vezes eu acho que ela tá mal medicada. Sabe? Eu entendo. Às vezes eu também... Toda vez que eu vejo ela publicamente, eu falo... Gente, ela não sei. Tá mal medicada. É. Eu acho que teve algumas coisas ali que... São estranhas, realmente. Parece que tá um pouco desconectada do tempo e do espaço presente. Tem. Tem deslocamento de tudo, é. E aí, dá essa impressão mesmo. Tipo, o que será que tá acontecendo aí e tal. Então, eu acho que você realmente tocou num ponto importante aí. Será que ela está pronta? Eu acho que tudo bem. Não precisa ficar dançando horrores, não. Sabe? É. Porque vai lá, monta uma estrutura de palco, mil dançarinos, um monte de coisa lá. Vai ser lindo. E ela canta e toca, só que tá... Mas, vamos ver, né? É, não sei. E a turnê de estádios, assim. A turnê cansativa, tem um monte de data. O estádio é... O palco é gigantesco, né? Eu tava vendo, tipo, fotos de como supostamente será o palco. Ela vai homenajar a carreira dela? Ela vai homenajar... Ela tem falado muito do Dancetirio, né? Eu não sei se... Eu acho que eu já falei aqui no Apocalipse. Que é onde ela começou a carreira dela. E o dono do Dancetirio mora aqui em São Paulo. Gente, isso é maravilhoso. O Rodolfo conheci ele. Maravilhoso. E daí, no palco, tem uma parte que é o Dancetirio. Tem outra que é a parte não sei o quê. E daí, vai ter tudo isso aí na turnê da Madonna. O setlist vai ser, assim, babado. Porque todos os clássicos da Madonna vai ser uma turnê de hits. E o ingresso é um dos ingressos mais caros que temos atualmente. Aliás, o promoter da turnê em Portugal falou... Cara, o ingresso da Madonna é mais caro do que do U2, do que do Rolling Stones. But, bitches, Madonna. E ela pode. Você comprou alguma data de... Não comprei nenhuma data. Achei... Também não. Um pouquinho caro demais. E eu acho que talvez venha pro Brasil em 2024. Se vier pra América Latina, eu vou. Se não vier, eu vou. Se não vier, eu tenho. Tô nessa. Não vou viajar. Você quer, sei lá, rola uma promoção, não é não? Aí sim. Aí sim. Se rolar uma promo... Então, marcas, mandem a gente. É, mandar aquele negócio da... Sabe promoções da rádio? Qual? É, ou não sei o quê. Ganhou. Nossa, eu ganhei uma vez um disco do Aerosmith, uma promoção da rádio. Me achei, foi tudo. Uma vez eu ganhei pra ir no show da Xuxa. É sério. Você ganhou pra ir no show da Xuxa? Aham, foi tudo. Gente, arrasou. Tudo. Nossa, que prêmio, hein? Aí sim, eu vou. Foi maravilhoso. Gente, maravilhoso. Uhum. Maravilhoso. Pois é, enfim. Mas ó, falando em Madonna, essa semana também saiu um negócio que eu jurava que era fic. E não era. A Jennifer Lopez comentou. Ela tava dando uma entrevista aí sobre o lançamento no streaming do filme dela lá. Casamento. Puta, esqueci. Shotgun Wedding. E aí, ela comentou, e essa semana, né, apareceu na internet, dizendo que ela ia participar do beijo da Madonna, beijo triplo de Madonna no VMA 2003, que beijou a Bridget, beijou a Cristina, e ela falou que ela estaria no lugar da Cristina. E eu falei, aham, você e a minha cachorra Lucy também, e ela, ela me contou. Mas aí, rolaram uns vídeos da época, umas fofocas de 2003 falando, hum, parece que Madonna vai trazer uma surpresa aos fofocos do VMA este ano. E que Britney Spears e Jennifer Lopez farão parte dela. Ah, será? Não sabemos. Sabe essas fofoca bem off? Sim, sim, sim. É tipo, E.T., né? Tipo, no Extra, que é um programa de fofoca dos Estados Unidos, eles fizeram esse vídeo na época, né? Falando, gente, estão dizendo aí que Britney, J.Low e Madonna vão estar no mesmo palco no VMA. É, aí ela falou, ah, eu só não fiz porque eu tava no Canadá, porque eu tava num filme, não consegui escapar da agenda do filme, não fui. Aí ela ainda falou assim, eu acho que botaram a, a Cristina, I think, eu acho. Chega of it all. Ela é muito, cara, nossa senhora, cada vez que eu faço com a raiva da Jennifer Lopez. Me liga. Cara, eu fiquei pensando, ainda bem que teve esse filme de Jennifer Lopez no Canadá, que não estava com a gente, mas estava no Canadá. E que ela não foi. Porque eu acho que ia ficar, não ia ficar, quer dizer, o impacto cultural realmente é o beijo da Madonna na Britney, né? Tanto que a câmera do VMA corta pro Justin Timberlake, que era o ex da Britney, fazendo assim, ó. Com aquela carinha dele. Então, Mel pega o beijo dela na Cristina Aguilera. Mas o fato de ter Cristina e Britney no palco, eu acho que fazia mais sentido do que ter Britney e J-Lo, assim, não faz o menor sentido. Ah, total. Não sei se a J-Lo deve muito à Madonna. Quer dizer, todas devem à Madonna, aliás, vamos deixar isso muito claro. Mas, a gente consegue ver mais paralelos entre Cristina Aguilera e Madonna do que J-Lo e Madonna. É, tinha mais a ver, eram as duas, dois ícones do pop no momento, né? Que tinha até aquela rivalidade, que teve toda uma treta montada, que até elas mesmas embarcaram nessa treta, né? Why not? E fez muito mais sentido do que Jennifer Lopez, eu achei. Foi melhor. Ainda bem que o filme não deixou a J-Lo sair aí. Mas essa semana a gente não teve só Finkies. Essa semana não, né? Aliás, dia 12 de janeiro, morreu Lisa Marie Presley, filha única de Elvis Presley, e Priscila Presley. Muito triste, porque aconteceu dois dias depois do Golden Globes, no qual ela tava. E dá pra ver até num vídeo, que ela tava um pouco debilitada, segurando nos braços do amigo. Então, alguma coisa ali, né, já tava despontando. E ela morreu de complicações cardíacas. Super jovem, 54 anos. Muito triste, porque ela já tinha perdido o filho dela, né? O Ben Keel, que morreu aos 27 anos. E... E ela é a mãe da Riley Keel, né? Da atriz, pra quem não sabe. Que ela é neta do Elvis. E aí fizeram uma super homenagem lá em Graceland. Que era a mansão onde Elvis morou, né? Durante a maior parte de sua vida, ele comprou aquela mansão. A Lisa Marie foi criada até os nove lá, né? Foi. Ele era super novinho, assim. Antes dele despontar, ele comprou, né? E é uma mansão gigantesca, que hoje é um museu. As pessoas podem visitar lá em Memphis, no Tennessee. Então, foi lá que aconteceram essas homenagens. E até o Axl cantou November Rain. Eles eram amigos... Eles eram mais próximos do que eu achava, até. O Axl Rose e a Lisa Marie. Eu não sabia que eles eram... Eu não sabia, por exemplo, que Sarah Ferguson, a duquesa de Orc... Duquesa de Orc. Era assim, unha carne com Lisa Marie Presley. Ela foi lá, fez um discurso, citou a ex-sogra. No caso, a rainha Elizabeth. Sim. Enfim, a rainha Elizabeth que falou que, na verdade, não existem palavras... Segundo Sarah Ferguson, eu tô achando que é fake. Mas a Sarah Ferguson falava, como minha ex-sogra falava, não existem palavras que te dêem acalento no momento de luto, né? Porque o luto é o preço que você paga pelo amor, por amar. E daí ela falou que essa frase fazia total sentido. Se bem que faz sentido, sim, a rainha Elizabeth... Belas palavras, eu achei. Sarah Ferguson é super... Tipo, parece que ela não só era casada com o filho favorito da rainha Elizabeth, como também a rainha Elizabeth gostava muito de Sarah Ferguson. Agora, menina, e a Lannis, o número 7, que reciclou uma música que ela já tinha cantado em outro funeral? Foi Rast. Então, exatamente. É uma música que faz um pouco de sentido pra funeral mesmo. Mas ela cantou no funeral do Chester Bennington. Foi lá e cantou no Dolly's Amarie também. Cantou Rast. Nossa, achei... É, mas é bonita a música, né? Então, eu acho que... É, super bonita. Ficou aí a homenagem feita, né? Mas todo mundo que atendeu essa homenagem no funeral da Lisa Marie tava muito emocionado. Acho que teve um peso grande também de ter sido em Graceland, né? Nossa, total. E agora, quem é herdeira de Graceland é a Riley Keough e seus irmãos. As irmãs. As irmãs, é. Tinha um irmão só, que é o Ben, que morreu. É. Aliás, a Lisa Marie... Mas acho que vai continuar, né? O museu e tudo mais. Que era um projeto super da Priscila e da Lisa Marie. A própria filha da Lisa Marie falou, né? Ela não conseguiu ir lá, tipo, dar o discurso dela. Ela mandou o marido ir. E a gente entende, obviamente. Ela devia estar super emocionada. E ela falou... É o que todo mundo falou. A própria mãe falou que a Lisa Marie morreu de coração partido, né? Mesmo por... Desde o suicídio do filho dela, dois anos atrás. Ela não tava bem. Ela já teve... Ela já teve histórico com opioides, né? Não sei se houve um relapso. Não tô falando isso, né? Porque não tá confirmado nem nada. Mas ela morreu super jovem. Tipo... Eu fiquei chocado com a morte dela. Nossa, eu também. Gente do céu da Lisa Marie. E ela tinha umas músicas ótimas, sabia? Adorava. Eu também. Tinha mesmo. Falaram sério. Ela tinha muito bom gosto nas músicas. Eu adorava. Músicas de Lisa Marie Presley. E... Depois da morte dela, todo mundo começou a lembrar da época que ela casou com o Michael Jackson. O Michael Jackson, cara. Gente, foi um casamento muito estranho. E depois, no futuro, nas entrevistas que ela dava, ela mesma falou, né? Tipo, realmente foi uma época um pouco... Estranha. Estranha. Na minha vida. Mas... Que bom. Porque foi muito interessante. Esse casal era realmente interessantíssimo. Amiga, falando em coisas estranhas e ao mesmo tempo maravilhosas, rolou a corinha. A corinha da Semana de Moda de Paris. O desfile da Schiaparelli, né? Que é uma Maison de Paris. Que era de uma estilista, obviamente, com o mesmo nome. Que era super surrealista, etc. Fantástica. Universos fantásticos. Esse desfile foi feito pelo Daniel Roseberry, né? Que assume a Schiaparelli. O diretor criativo, né? O diretor criativo. E ele se inspirou na Divina Comédia de Dante, né? Se inspirou muito na parte do Inferno, né? Que é a primeira parte da Divina Comédia. Então se inspirou nas bestas. Voltou com tudo. Inferno, satanismo. Está voltando com tudo. Satanic Panic. É o Apocalipse, amiga. E tinha essas cabeças de animal, né? Cabeças de animais. Obviamente, artificiais. Não eram cabeças reais. Mas a galera decidiu o quê? Militar. Foi. Né? Rolou uma militância. Porque as pessoas achavam que mesmo as cabeças sendo falsas. Que isso incentivava um pouco a visão dos animais selvagens. Safari. Como caça. Né? Do tipo... Como troféu. Matou um leão. Exato. Como troféu. Não como caça. É isso. Quando a pessoa vai no safário e caça. E é tipo... Ê, uma cabeça de leão. Ê, uma cabeça de tigre. Lá, lá. Achei que foi um pouco too much. Nem o PETA que assim... Nem o PETA. Nem o PETA. Eles são super radicais, né? Com relação a qualquer trato aos animais, né? Seja ele real ou não. No entretenimento. Na moda, em qualquer coisa. Salaram, não, tá muito de boas aí. Tá tudo certo. É... Então, eu acho que é isso. Nenhum animal foi machucado. É, nenhum animal foi machucado. Se o PETA, que realmente são militantes profissionais, inclusive, da causa, acharam que tá de boa. Eu acho que tá de boa, né, gente? Eu não achei bonito. Isso eu não achei mesmo. Bonito eu também não achei, não. Ficou com carinha de brinquedo de criança, não sei, sabe? Eu achei um pouco carnavalesco, assim, no sentido. Aliás, é uma ótima ideia, né? Comprar um bichinho de pelúcia desse, cortar a cabeça e botar numa cabeça. Legal, legal. Deixa eu fazer isso. Tá aí. Eu achei um pouco... Parar... Sabe? Achei menos Divina Comédia e mais parada de carnaval. Voltou o besouro, gente. Ah lá. Falou em animais, ele... É, porque a gente não tem o lugar de falar. Ele tem. O animal tem o lugar de falar. Ele quer opinar. E eu não mato animais, eu sou como o Luiz Amel. Eu deixo que vá. Vá. Ah, eu tenho dó também. Nossa, aqui tem um rato na minha casa. Aí eu acho que quem ia morrer sou eu. Nunca, nunca. Nunca mataria. Quase um mini cachorro. Mas voltando... É um quase um mini cachorro. A gente é muito peta, né? A gente é muito peta. Amiga, é... Schiaparelli, Kylie Jenner, se não tivesse ido nesse desfile, acho que não teria tido metade da polêmica, né? A galera foi lá o quê? O rubuzá a Kylie Jenner. Porque ela foi com o vestido, né? Com uma cabeça de leão desse tamanho. E a galera falou, não! Isso é ridícula! Promovendo troféu! Ah, uma das coisas que o Peta falou é que eles acham, inclusive, que é legal a Schiaparelli ter feito isso, porque eles mostram que é possível, sim. Porque o animal é lindo, é bonito. O ser humano vai deixar de achar o animal bonito. O ser humano vai continuar usando... É que nem na época das... Eu tava vendo um documentário agora sobre a epidemia da AIDS. E daí o cara falou, mas por que vocês não fazem... Não são celibatos, então, seus gays? E daí o gay falou que as pessoas transam. É isso, as pessoas não vão deixar de transar. As pessoas não vão deixar de achar animais bonitos e querer vestir animais. Porém, eles podem vestir... Pode ser de mentira! E foi isso que a Peta falou. Pelo menos o Schiaparelli está mostrando que é possível fazer isso. E ainda celebraram a beleza dos animais. E eles acharam... Super concordaram. Gente, é pele falsa. A gente não luta contra a pele falsa. A gente luta contra a pele verdadeira. É isso que eles fazem. Menos, né? Mas é aquilo. As pessoas também gostam de pegar alguma causa. E tem que ser melhor. Pra mostrar que é um ser humano melhor. Eu sou virtuoso. Eu sou eu melhor. Eu sou muito bonzinho. Eu sou muito legal. Então tem isso, né? Tem isso. Ao invés de... É. Mas é isso, né, gente? E as coisas que estão fazendo mal. Agora, tem uma coisa que realmente me incomodou desse desfile. Foi o look de Doe Jaquette. Porque eu acho que eu tenho tripofobia. E me gatilhou. Eu fiz... Ai, que aflição. Ai, que aflição. Me lembrou, sei lá, uma... Sabe essas fotos de gente que não tomava vacina? E era coberta de feridas, assim. E eu... Exatamente. Sim, já vi. Foi isso. Foi isso que me deu, assim. Esse look da Doe Jaquette. É... Cara, e pra tirar, eu acho que assim... Eu vi uma mulher que colou não sei quantos cristais na cara também. E aí, ela pegava uma camada de látex, passava, assim. Deixava secar e depois puxava, assim. Imagina que delícia. Isso deve ser satisfatório tirar, assim. Será, amiga? Porque eu acho que foi colado na pelinha ou foi com látex. Eu não sei. Na pele mesmo. Mas essa mulher colou também. Um por um na pele. Só que aí, pra tirar, ela pegava o látex. Pra não ter que tirar pedrinha por pedrinha, né? Ah, tá. Ela pôs látex. Aí, eles grudavam no látex e saíam. Ai, que ideia ótima. Eu fiquei pensando, gente. Será que alguém teve que dar um banho na Doe Jaquette? Porque assim, eu sozinho não ia conseguir tirar, não. Gente, muito difícil, né? Mas eu acho que juntou umas três pessoas lá. Pra tirar isso aí da Doe Jaquette. Complicadíssimo. Mas eu achei mais bonito que o de leão e o outro vestido do tigre lá. Que eu achei meio... Não, eu achei impressionante. Eu fiquei assim, olhando sem parar esse look dela. Baila de carnaval. Super baila de carnaval. Mas eu achei melhor a ideia de cortar uma cabecinha de animalzinho de criança, sabe? Daí você compra na feirinha. Um bem baratinho. No carnaval vai ser lindo. Pois é. Põe isso aqui, ó. Pá. Vou fazer isso. Faz isso. Vai ficar bonito. A gente tava falando da Kylie, né? Que a Kylie não pode pisar na rua, né? Que ela já é criticada. Porque as pessoas amam xingar a Kardashian, né? Ela revelou o nome do filho, que é Air. Air. Stormy? Air. Gostei. Tipo Air Friar. Eu sei. É isso. Só que com o E no final. Mas é com o E no final. E a Kim Kardashian está colocando sua fortuna. Ela gostou do negócio de comprar, de usar o vestido da Marilyn no Met Gala. E agora ela está comprando relíquias em leilões. Uma dessas relíquias foi uma cruz que Lady Di usou num evento beneficente. Ela usou essa cruz pesadíssima uma vez. Maravilhosa essa cruz, inclusive. Que ela usou com uma roupa, inclusive, que foi tingida de roxa e tal. E todo mundo achou super uou. Fora da curva para os padrões das vestimentas da realeza e tal. E aí ela foi lá e comprou. Pagou, tipo, 195 mil dólares na cruz que foi usada uma vez. Não se sabe se ela tem a intenção de usá-la de novo. E ela comprou também, acho que ela pagou 102 mil dólares. A máscara vazada da Del Rey, que não protege de nada. Que ela usou na época do Covid. Ah, aquela de diamantinho. Isso, que é toda vazada. Também. Gastou mais de cento e poucos mil reais no negócio. Amiga, o que, sei lá, o que eu gasto em mercado livre com bobeira, a Kim Kardashian deve gastar com leilões, né? Porque ela tem dinheiro. Tipo, eu gasto, sei lá, com o negócio abridor de pote. Que, aliás, é ótimo. Eu comprava super baratinho. Tem vários negócios. Eu comprei muita bobeira também. Eu comprei um negócio de colocar, tipo, azeite dentro. E que tem um pincel pra você passar, untar a frigideira. Amiga, eu comprei um que faz do azeite. É ótimo. É ótimo pra airfryer, aliás. Falando do filho da... É, não, você fez uma ótima analogia. Pois é. Eu comprei muita bobeira também. Comprei um negócio, palhei no escuro. Que é um trambolho enorme. Ah, já comprei isso, mas é péssimo. Depois ele palha. Não recomendo. É melhor ter Kindle. Porque Kindle já tem a luzinha ali. Não cansa a vista. É ótimo. Agora, amiga, falando em Kim Kardashian, a gente tava... É quase um plantão família real isso, né? Afinal de contas, você tá usando uma cruz que Lady Di usou uma vez pra nunca mais. Verdade. Temos o nosso plantão harmonização. E o nosso plantão harmonização é com o Kim Kardashian, que sempre negou ter feito qualquer cirurgia plástica. Fala, faça um botoxzinho. Ali, ó. Pá. Cacacá. É. E a gente, né? A gente não é otário, né? Mas a Carrie B meio que entregou. Que Kim Kardashian deve ter feito bastante procedimento. Porque a própria Kim Kardashian passou uma lista. A Carrie B falou, quero fazer plástico. Uma vez ela foi lá na casa da... Da mãe. Mamã Chris. Da Chris. Chris Jenner. Tava na casa de Chris Jenner jantando com o Kim, Chris. E, obviamente, o assunto foi plástico. Que era um assunto que eu super falaria numa mesa com o Chris Jenner e Kim. Com certeza. Ia pedir todas as dicas. Daí a Carrie B falou, tá? Afim de fazer umas. Kim Kardashian deu uma lista de médicos. E a Carrie B foi na lista de médicos de Kim Kardashian. Porque, afinal de contas, especialista, né? Bom. Melhor pessoa pra dar dica. Em quem acreditasse não em Kim Kardashian. Exato. Melhor pessoa pra se dar dica. Aliás, uma vez eu vi alguém falando... Exato. Da diferença das Kardashians ao vivo e em fotos e na TV. E essa pessoa aqui, que já trabalhou com todas as Kardashians, falou assim. Por incrível que pareça, a pessoa que é mais próxima do que você vê na TV e em fotos e pessoalmente é a própria Kris Jenner. Então, eu acho que Kris Jenner me dando dicas de procedimentos estéticos, eu ia dar uma prestada de atenção. Pô, eu também. Mas quer dizer, então se Cardi B já confirmou... Ai, peguei todos os telefones dos cirurgiões, todos, com a Kim. E a Kim me vem com essa, de que não fez nem um BBL. Pois é, que não removeu um BBL. Não, se bem que ela removeu bastante peso, né? Por causa do vestido da Marilyn. Mas, ah, Kim Kardashian, pelo amor de Deus. Aliás, passa pra gente, passa a lista. Se bem que eu sigo um, né? Vamos fazer um bovinho. Eu sigo um que faz as harmonizações parciais da Kardashian. O Simon Orient. Esse daí, sigo super no Instagram. Eu sigo, ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é ótimo. Ele é um poeta da harmonização. Gente, cada procedimento que você fica... As pessoas saem de lá, assim... É absolutely fabulous. Gosto muito desse Instagram dele. Pois é, também amo. Fica aí o arroba. Põe aí, produção. Arroba o pessoal seguindo também. O Simon Orient. Eu esqueci o nome da clínica dele, mas lá tem. Tem. Epion. Epion. A clínica dele. Pois é, se vocês tiverem dinheiro e tempo. Porque, afinal de contas, vocês acham que esse cara não deve ter agenda mais em Beverly Hills. Super recomendamos. Nós e Kim Kardashian. Assim como ela deve ter recomendado pra Caribe ir lá. Agora, amiga... Falando em plantão, harmonização, a gente pode já falar do plantão dietão, né? Dicas de beleza, né? Dicas de beleza, né? Aqui no Hip Hop. Nossa, dicas de loucura! Porque Victoria Beckham, segundo seu marido David Beckham, come a mesma coisa há 25 anos. Pois é. Amiga, eu... Eu acho que é... Que é possível. Eu acho que é possível, eu te digo por quê. É... Ah, não. Minha grande amiga Penélope Nova, ex-VJ da MTV, uma vez eu tava... Ela me botou na academia. Eu lembro. E ela falou, gente, você vai comer isso, não sei o quê. Menina, super emagreci. Foi ótimo, ganhei um músculo, porque eu sou ruim de ganhar músculo. Mas emagreci horrores. É... E ela falou assim, olha, é... Eu como todo dia a mesma comida, porque meus cachorros comem todo dia a mesma comida, porque que eles podem comer, e eu não. Eu... Pra mim, essas frases fazem tanto sentido na época. Hoje já não me faz tanto sentido, mas assim, é... Na época eu falei, gente, ela tem toda razão. Se os cachorros podem comer ração todo dia, por que que eu não posso comer a mesma comida todo dia? É isso que Vitória Beckham faz, né? Gente, que disciplinada. Ih, Love, bem bizona. E a comida é peixe grelhado com legumes no vapor. Uau, que surpresa. É... Que é o que todo mundo que faz dieta come. É, ou frango. Mas eu lembro a vez que eu fiz dieta, que era muito assim, comia arroz, eu não comia só legumes, não. Senão eu ia morrer no meio da rua, Vitória Beckham. Eu não consigo. Desculpa. Pois é, ou você come, ou você bebe. Eu tenho isso também. E eu gosto muito de sair pra beber, então... Eu também. Eu acho que o povo não toma álcool, Aí você não tem ressaca. Ai, meu Deus do céu, esse besouro. Mas você não tem ressaca mesmo, Didi. Eu não tenho ressaca. Não tenho ressaca, eu não fico bêbado, é... Isso é uma benção. Eu sou um tanque. Eu sou um tanque. Não, eu durmo o dia inteiro no dia seguinte, eu fico meio intoxicada. Mas o negócio é, uma vez eu fiz uma dieta, e aí era uma dieta normal, né? Comia arroz, comia, comia feijão, comia pão, mas tudo as quantidades do povo. Sei. Só que assim, como eu queria perder algo rápido, né? Aí eu não comia muita carne vermelha e tal, era mais frango. Eu não posso ver frango na minha frente hoje. Obrigada. Olha, aquilo me dá uma tristeza tão profunda, que a época que eu tava... X-treza. Dieta, é, que era uma tristeza, mas assim, um negócio que eu não quero nunca mais. Então eu espero que eu não tenha, sei lá, colesterol alto, essas coisas que me obriguem a ficar comendo coisa com baixa gordura, porque, olha, não dá. Pra mim não dá. É, amiga, eu gosto de frango grelhado, na verdade, eu acho bem gostosinho. Eu gostava também. Eu prefiro até que a carne vermelha. Eu comi todos os dias da minha vida. Você prefere? Olha ali, ó. Tá vendo? Eu prefiro. Agora fica só comendo a mesma comidinha, assim, não sei. O David Beckham, que foi a pessoa que entregou essa dieta de Victoria Beckham, ele falou, cara, eu sou muito emocionado com vinho, com comidas, e eu quero que, tipo, olha, come aí um pouquinho, não sei o quê. Eu sou igual a David Beckham. Inclusive, se você quiser me ligar, se eu tiver sentido falta de uma companhia assim. Mas eu sou igual, assim. Eu gosto de, tipo, tá, olha que demais esse prato, não sei o quê. E ele falou que a única vez que, tipo, a Victoria Beckham uma vez, realmente, comeu algo que ele falou, olha que demais isso, foi quando ela tava grávida, e depois nunca mais, porque ela só come a mesma comida há 25 anos. Tá aí, né? Olha, tem algum motivo pra ela fazer isso, e ela deve se sentir bem, porque nenhum ser humano aguenta comer, assim, se sente mal, comer a mesma comida todo dia, sendo ela essa comida, queixe no vapor, com legumes no vapor. Porque se fosse outra comida deliciosa, eu poderia comer todo dia, agora, essa não. Pizza. Isso. Super, como todo dia. Mas mesmo pizza, todo dia você fala, putz, cansei também de comer pizza, eu quero comer outra coisa. Amiga, não sei, eu gosto muito de pizza, sabia? Tipo, massa, adoro massa. Massa, sim, aí você vai variando, massa, eu também, agora, peixe com legume, não é delicioso, não adianta, você pode falar o que você quiser pra você mesmo, não é o mais delicioso. Não é, exatamente, não é. É, comam, comam crianças, comam, apenas isso. Amiga, falando em jogadores de futebol, gente, parece que os jogadores de futebol realmente invadiram o noticiário pop, ultimamente. E a gente, né, todo mundo agora fala de Piquet pra lá, Piquet pra cá, e Piquet fazendo aquelas coisinhas, né, a Shakira, tipo, falando, ah, você trocou um Rolex por um Cássio, daí ele chega com o Cássio. Cássio. Não sei o que, Twingo, Rolls Royce por um Twingo, ele chega com o Twingo. Daí o Tom Brady tá achando isso massa, e o que é que ele fez? Chegou dia desses, com uma bolsa da Louis Vuitton, que é exatamente a mesma bolsa, que sua ex-mulher, a Giselle Rainha, está anunciando na campanha da Louis Vuitton. É, deve ter achado engraçado o Tom Brady. Olha, olha. Você acha que ele ganhou? Você acha que ele fez bichectomia? Não, amigo, eu acho que ele emagreceu de depressão. Será? Você acha que ele é vítima da bichectomia? Eu acho, porque tá muito diferente, mas pode ser emagrecimento mesmo. Pode ser emagrecimento. É, eu acho que, é, não sei, amiga, eu sei que, depois eu fiquei pensando, será que ele quis dar uma de Piquet, né, porque... Acho, quis fazer uma... Vai que, não, vai que a Giselle ganhou, sei lá, um monte, foi pra casa, tipo, ganhou um mimo, só que foi pra casa, a ex-casa dela. Daí ele falou, gente, a bolsa da Louis Vuitton é nóis, você tá usando. Vou usar, pode ser também, não dá pra descartar essa opinião. Giselle, liga que o mimo da Louis Vuitton foi pra casa errada, não sei. É, eu tô achando que foi isso, ele deve ter achado ótimo a bolsa, e tá usando, não sei. Tá usando. Falando em Piquet, gente, e ele que parece que já traiu a mina que ele traiu com a Shakira. Mas eu já amei, porque eles já estavam brigando, porque teve, quando ele começou a sair com ela, assumidamente, né, a ser fotografado juntos com a Clara, Clara Shea, Martim, em público, chegou um bando de paparazzi, jornalista, não sei o que lá, e o que que ele fez? picou a mula, e largou ela lá, no olho do furacão, rodeada de paparazzi, e jornalista, e aí ela teria, ficado putassa, falou assim, você não fazia isso com a Shakira, você ia lá e tirava, salvava ela dos paparazzi, comigo, você não faz isso, você não fez. Só que agora, ela passou do posto diamante, para oficial mulher dele. Exatamente. Então agora, se antes ela mantinha ali, esse mistério, essa coisa do proibido, lelelé, acabou, acabou, e agora ela está vendo o lado dele, de imbecil, esse é o cara que você quis. Então é isso, agora você vai lá e paga a sua conta. Amiga, mas quem devia fidelidade, era o Piquet, foda-se, você se envolveu com um homem casado, e agora você namora ele, e agora é isso que vai acontecer com você, parabéns, pronto, é isso. Amiga, como diria a sua amiga Camis Grey, não dá para pegar, uma pessoa que tira, você vai ver um vídeo do Piquet no Instagram, uma foto assim, a mesma cara. E aliás, foi no Instagram, que um jornalista, aquele jornalista que está urubuzando a vida do Piquet, há algum tempo, falou, olha Piquet, você sabe que essa daqui, que é uma menina X, que eu já esqueci o nome, enfim, que ele teria ficado com essa menina há dois anos e pissa, e pissa, e que diz que a Bacelana inteira sabe dessas passadas de chifre dele com essa menina, e que até hoje, até hoje ele fala com essa menina, mandou umas DMs e tal, e a menina também ficou meio apavorada, eu fico meio às vezes com dó da pessoa que é exposta nesse, nessa bagunça que o macho faz, sabe amiga, por exemplo, essa menina também, ah, sim, sei lá, ficou apavorada, falou, meu Deus do céu, daí trancou o Instagram, porque a galera... Eu trancaria também. Eu também trancaria, obviamente, mas expô assim, tipo, eu acho meio, só meio delicado, não sei. É, é foda. Mas, enfim. Tem o risco, né? Sempre tem o risco. Sempre tem o risco, inclusive, de não ter sido isso por aí, enfim, é isso. Mas amiga, falando em chifre e de uma pessoa que fez uma exposição, mas fez uma exposição discretíssima, porque quem, o que que ela fez? Ela fez uma música, eu tô falando de Miley Cyrus já, né? Já vamos entregar. Miley Cyrus com Flowers. Flowers. Tô apaixonada por essa música, não paro de ouvir. E a Miley Cyrus, ela fez essa música, fez o clipe, e deixou, toma fãs, façam vocês o exposé. E daí, Dissequem. É, vai. E os fãs falam, gente, tem easter egg aqui, tem easter egg ali, e eu tô achando que os easter eggs dos fãs pra Flowers, a única coisa justificável é, que Flowers, realmente o refrão, faz uma alusão à música. Ao Bruno Mars. When I Was Your Man, do Bruno Mars. É, obviamente uma alusão a essa música. Agora, se a música era favorita do Liam, eu já não sei. Também não sei. Mas é bem a cara dele, né? Tem essa música com favorita. Cafonérrima. Cafonérrima. Fomou ele. Pois é. E também faz alusão ao incêndio na casa dos dois em Malibu. Assim, essa música é sobre o Liam. Fato. É sobre, ela fala do incêndio na casa de Malibu, fala que não queria ter deixado ele, realmente, ele que entrou com o divórcio, ela ainda queria fazer as coisas acontecerem. Agora, o Sans era com teorias, com easter eggs, que eu decidi acreditar. Teve umas fiques. Acreditar. Uma fique. Mas essa fique foi brasileira. Qual? Uma fique de que ela gravou na casa onde o Liam Hemsworth teria traído ela com mais de 14 mulheres. É uma fique do Brasil, inspirada em Mayra Card, real. Não teve nada de... Esperada em quem, amiga? Em Mayra Card. Mayra Card. É do Arthur Aguiar, lá, o Fora da Cacinha, Eu sei, amiga, sim, lógico. É, então. Mas é mentira. Não rolou rumor de traição entre Liam e outras mulheres, que não fosse a Jennifer Lawrence. Inclusive, fiz um treta STNT inteirinho com tudo que aconteceu entre May e Liam nesse relacionamento. Então, eu amei que essa fique foi plantada pelos brasileiros e os próprios brasileiros. Eba, fique nossa. Pegou. E aí teve a fique no vestido. Pois é, teve a fique do vestido, que aliás, nem é o mesmo vestido, que é a... Não, é o vestido dourado. A Melissa Lohan. E a... E a Jennifer Lawrence é o vestido, sei lá. Qualquer outro vestido dourado. Não é o mesmo vestido, mas realmente, a Jennifer Lawrence já admitiu que já beijou o Liam, mas pode ter beijado o Liam quando a... Miley Cyrus estava. Quando eles estavam dando tempo e tal. É, da relação. É, ou não também, porque eu vou te falar, cara. É. A... A Jennifer Lawrence inventou uma história, ela foi num programa de entrevistas e falou assim, ai, eu fui numa festa... Jennifer Lawrence querendo ser assim, é muito relatable, muito engraçada. Ela falou, ai, eu fui numa... Ai, exato. Ai, ela foi numa... Ela, ai, fui na festa... Na... No after do Oscar, na casa da Madonna. E eu tava tão bêbada, que a Miley Cyrus saiu do banheiro, me viu e falou, get it together, girl. Algo como, nossa, sabe, tipo, toma seu rumo aí, fica de boa aí, girl. E a Miley Cyrus, quando o programa... Se apruma. Foi ao ar. É, se apruma, boa. Quando o programa foi ao ar, ela foi lá e tweetou, isto nunca aconteceu. Então, né, Jennifer Lawrence já inventou. É, já tinha essa, essa coisinha aí das duas. Não sei se Jen Law pegou em hiato ou não, mas... Algo ficou... O ranço tá aí. Então, se alguma fic for verdadeira, pra mim, é a do vestido. Você acha que é do vestido? É, pode ser, que é a do vestido. De repente, ela fala, não tem esse, a gente não achou, mas tem esse do Yves Salon, que é igual. E daí ela... pode ser só uma, né, uma analogia ali. É. E o... O terno também pode ser do... O terno, que dizia que foi o mesmo que ele usou no casamento, eu acho que... Não. Isso eu acho que não. precisar que é ele, pode ser. É. Só que eu acho que agora, Maliceiros, chega de linha. Acabou. Acabou. Se não, tá começando a ficar feio, já. Porque faz 84 anos que você terminou com esse boy. E ainda tá falando desse boy. É. E falando que tá empoderadíssima, mas ainda não para de falar do boy. É tipo... Isso eu não gosto, entendeu? Pois é. Não gosto. É igual a Pearl, que fica falando... Amastar e não é. Não, mas ela conheceu ele num filme, né? Ela era adolescente, conheceu num filme, meio cresceu com ele, deve ter sido o grande amor da vida dele, dela. Azar. De repente dele também, sei lá, de repente ela tem esse apego emocional. Mas assim... chora no privado. E o negócio... Não acho legal. Mas essas fics, amiga, de que o Liam teria traído ela, a própria Miley Cyrus, na época do divórcio, tweetou falando, eu me recuso a dizer que este relacionamento terminou por causa de traição, porque não foi por causa disso. Então, tipo, temos aí, né? Uma fics... Eu acho que terminou porque ele era chatão. Chatão. Sabe? Ele é boy, chucro da Austrália. E a Miley é, sabe, espírito livre, com aquele jeito dela. E ele é todo tradicionalzão. Por isso que eu não compro, sabe? Miley, vai lá viver sua vida. Mas alguém me falou um negócio muito bom no Twitter que é... Isso aí deve ser sobra lá de Slide Away, sabe? Deve ser uma música bem lá. Aliás, Slide Away, eu acho uma música belíssima. Maravilhosa. Eu acho que, tipo, gente, não sei porque não marcou a época. Porque é maravilhosa essa música. Eu também. Nossa, acho chiquérrima. E aí ela resolveu lançar porque a música era boa e é isso aí. Mas é... Agora chega. Agora deu. De Liam. Chega de Liam. Não, mas é bom. É bom porque essa música tá se irritando. É, é. Isso é. As fics só fazem promover mais a música e é isso que importa no final, numa carreira musical, né, amiga? Agora falando em fics com Aliciris, gente... Cara, que história maluca. O Brasil agora já está conhecendo George Santos. George Santos, que é um filho de brasileiros imigrante dos Estados Unidos que virou político conservador republicano. Só que virou político conservador republicano com muitas mentiras no currículo. Inclusive, tá sendo desmascarado agora. As pessoas estão... Ele virou uma piada nos Estados Unidos. Descobriram até que ele é gay assumido e tal. Descobriram... E ele é anti-gay. Tipo, ele vota em emendas anti-gays. É, tipo, nesse nível de pessoa. E ele descobriu assim... Não será da drag queen em Niterói de Ades. Ele está passando cheque sem fundo em Niterói de Ades. Enfim. Só que daí... Cheque sem fundo. Ele usava... Ele usava um nome mais american antigamente, né, do que Jorge Santos. Ele usava um nome chamado Anthony DeVolder. E ele, talvez o próprio, decidiu fazer o Wikipedia sobre Anthony DeVolder. Isso assim, ele usava esse nome até, sei lá, 2000 e alguma coisa aí. 2011. Sei, é recente o George Santos. É, é recente. E daí, agora que ele decidiu ser George Santos, mas assim, Anthony DeVolder era seu nome artístico. E no Wikipedia que ele fez dele mesmo, ele falou que começou como drag com 17 anos, que ganhou vários gay beauty pageants, né, com curso de belezas gays. E se você ver a foto dele como drag, queria ver quem eram os cuncurentes, porque achei meio difícil. Gente, ainda falando que é pageant queen. É, achei difícil ser pageant queen. Pageant queen. É. É, que mais? Mas enfim, daí... Estudou em Harvard, tipo, é um pesse esse cara. É, não, Estudou em Harvard, falou que trabalhou em bancos que ele nunca trabalhou, em firmas que ele nunca trabalhou, mas o melhor do Wikipedia dele é que ele falou que sua carreira começou a bombar na TV. Não, ele falou que... Daí ele começou uma carreira na TV, fazendo programas do Disney Channel, como The Suite Life of Zack and Cody e Hannah Montana. Amiga, ele nunca fez Hannah Montana e nem Zack and Cody. Da onde que ele vai? Ó, mas isso é mitomania. Não, ele é mitomaníaco. Não importa qual é a mentira, só precisa ser gigantesca. Eu conheci uma menina muito, muito mitomaníaca e dava até dó, inclusive. Mas assim, mil coisas, ela falou que a Sandy... De certeza que deve ser conservadora. É. Não, mas é... Falou que a Sandy usava heroína. O quê? Essas pessoas se juntam assim. Fala, gente, você também gosta de mentir, vamos ser político conservador? É isso. É isso. Mas olha isso, ela era de Campinas, Didi. Eu chamo Marcela, essa menina. Conheci ela em 2000. E ela falou que ela conhecia a Sandy, que a Sandy era super drogada e usava heroína. O quê mais? Falou que beijou o Bono Vox, que namorava o Kelly Slater, que eu conheci ela na Austrália, quando eu morei lá. Que ela beijou o Kelly Slater, namorou o Kelly Slater. E aí você vai pedindo provas das coisas, e é óbvio que ela não tem. Falou que ela sempre nadava com os golfinhos, tipo, o Axl Rose no clipe de Strange. É uma sereia. Eram umas coisas assim, da carochinha. A amiga que o pessoal faz cria-de-a-de-a só pra ver ela mentir mais. Exatamente. Mas aí chega uma hora que fica triste, você fala, puta, fica triste. E principalmente quando, às vezes, essa pessoa, com toda a sua mitomania, resolve foder contra as pessoas. Exatamente. É o caso de Jorge Santos. É, então. Exatamente. Mas pelo menos é uma belíssima de uma piada, que bom que virou uma piada. Que bom que esse político não tá aqui no Brasil, né? É, porque era só o que faltava. Bem longe daqui. Né? Pegue suas malas, der o pé e vá-se embora. É isso que eu falo. Chega. Ninguém precisa mais de fanfic aqui não, que a nossa realidade já tá muito surreal. Já tava muito surreal. Bem. Aparelho e fichinha. Amiga, mais um Apocalipse TNT concluído com sucesso. Quarta-feira que vem a gente volta com mais, né? Se você não assina o canal do YouTube da TNT, Brasil, assine agora. Já entre. Entre as TNT. Muitos conteúdos maravilhosos. É isso. Vai sair agora, Shaquille Piquet. Fica ligado. Fica ligadinho. E olha, a gente também tá em versão podcast aí, nos players de música. Beijo, amiguinha. Beijo, hipóppers. Até semana que vem. Beijo. Até semana que vem. E aí